Meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem acabou de chegar do curso e não veio a hora de contar a novidade pra vocês Algumas pessoas que me acompanham no Whatsapp, no Instagram, no Facebook Já sabem da novidade, né? Desde a semana passada, quando eu postei a foto com esta camisa, tá? E eu vim compartilhar a minha alegria com vocês Eu vim contar um pouco a vocês o quanto eu tô feliz e realizada, tá? Gente, eu tô muito feliz, tô radiante Deixa eu tirar esse óculos, tô meio esquisita com esse óculos Pois é, meus amores, eu resolvi fazer um investimento na minha vida Um investimento esse que eu vou levar pro resto da vida Que pra mim vai ser um aprendizado É uma coisa que tá me deixando super feliz, super ativa, com vontade de aprender Né? Se eu pudesse eu tinha curso todo dia Mas infelizmente meu curso é dia de sábado Das 8 às 12 E eu fico rezando pra minha manhã passar bem devagar Pra eu poder colher cada coisa que a professora diz, tá? E resolvi tomar um curso de cabeleireiro profissional Pois é E o curso que eu escolhi é no Instituto Mix Tá bom? E eu fiz muita pesquisa antes de me matricular no Instituto Mix Eu tinha a opção da Embeleze Eu tinha a opção de uma escola que eu nunca vi falar na minha vida E tinha a opção do curso Mix Então eu fiz uma comparação entre a Embeleze E entre o Instituto Mix E o melhor pra mim Tanto em aulas e conteúdos e financeiro Foi o melhor o Instituto Mix do que o Embeleze, tá? E de antemão, dizer uma coisa a vocês Eu tô muito feliz pela escolha que eu fiz A minha turma é uma turma excelente Eu amei as meninas, né? E a professora em si, então Ótima, maravilhosa Já gostei de cara A minha primeira aula foi semana passada Foi uma aula de automaquiagem que a gente teve Uma aula bônus E hoje foi a primeira aula do curso Que ela abordou vários assuntos E a gente também conseguiu tirar muita dúvida com ela Porque ela tá se propondo a ensinar Até mais do que o que demanda a aula dela Ela é professora, ela tem que ensinar Mas tem professoras que não gostam de ensinar tanto assim Que não gostam que o aluno faça tanta pergunta E já ela não se importa nem um pouco De responder as nossas dúvidas As nossas perguntas, tá? Foi um investimento alto? Foi Muito alto Um ano e três meses É um valor E... Sabe quando as coisas acontecem pra você desistir E não fazer Aí você acaba se sabotando Dizendo que Ah, toda mão que eu invento Fazer uma coisa não é pra mim Foi o que aconteceu comigo Na matrícula do curso Eu com tudo por me matricular Eu não consegui o cartão Pra poder Pagar a matrícula Então Eu acabei Me desesperando Fiquei agoniada Porque eu não conseguia É... Meu irmão tinha acabado de usar o cartão de manhã E... Eu fiquei meio frustrada Mas aí Quando veio aquela coisa assim De que Você vai desistir Esqueça isso Deixa pra mês que vem Sabe Eu botei pé firme E fiz Não é possível isso Eu vou conseguir Eu vou conseguir Nada é maior Que Deus Se eu não conseguir pagar essa matrícula Porque ele realmente Não é a hora certa E a minha semana Foi o meu Conturbada Mas no final Deu tudo certo No final Eu recebi a resposta Da pessoa que eu nem esperava Porque eu também Não ia pedir a ele Eu pedi a ele Em último caso Então ele não pensou Duas vezes Em mim Prestar esse dinheiro Né Aí eu paguei A minha matrícula Mas Eu Quando eu resolvi Tomar esse curso Eu falei com a Vika Eu ia tomar o curso E que Eu ia colocar Sobrevete Pra vender em casa Eu ia colocar Geladinho Pra vender em casa Eu ia mexer Totalmente Nas minhas finanças Mas Eu vou fazer Esse curso Porque Esse é o meu momento Chegou a minha hora Então Eu ia ter Empecilho Que me impedisse De fazer esse curso Tá E eu tô aqui Então eu quero deixar Uma coisa pra vocês Assim Gente A gente só não faz As coisas Nas nossas vidas Se não for Da vontade De Deus Tá Se não for Da vontade De Deus A gente não faz As coisas Mas se você Vê Que tudo Está caminhando Que tudo Tá indo Certinho Mas só Aconteceu Um pequeno Empecilho Persista Não Desista O amanhã Tá aí Pra gente Recomeçar Todos os dias Eu vejo Eu vejo Muitas pessoas Que era Assim Como eu era Antigamente Se sabotavam Porque Muitas vezes Quando eu falava Que eu ia tomar Um curso De cabeleireiro Muitas pessoas Chegaram pra mim E diziam Toma de enfermagem Toma um curso Que realmente Não dê um trabalho Eu não Jamais eu vou tomar Um curso de enfermagem Se eu não tenho Um dom pra isso Eu não gosto Não é uma coisa Que eu me sinta bem Que eu tenha Prazer de fazer Né minha filha Não é uma coisa Que eu não sinta prazer Pra mim Enfermagem Você tem que ter dom Você tem que gostar Realmente da profissão E Eu gosto De mexer com cabelo Eu gosto De mexer com Com cosméticos Né E eu gosto De pintura Então pra mim É um curso Mais viável E um curso Que eu gosto Eu já trabalho Com isso Eu gosto De mexer Com isso E isso Que me faz feliz Isso Que me faz bem Não adianta Eu tomar Qualquer outro curso Que eu não Me sentir bem Na profissão Né Então procure Sempre fazer As coisas Que te façam O bem Tá E nas nossas vidas Sempre vai existir Dois tipos De pessoas Aquelas pessoas Que te apoiam E te incentivam Pra tudo E aquelas pessoas Que não te apoiam E só querem Colocar pra baixo Como eu vi Uma vez Me dizer Ah Invista em tal coisa Porque essa coisa Vai te dar um apartamento Não Essa coisa Não vai me dar um apartamento Eu vou investir Nessa coisa Pra poder tirar O dinheiro Que eu investi Pra com o meu trabalho Eu comprar um apartamento E vou trabalhar Uma coisa Que eu não gosto Que é vendas Não suporto vendas Né Mas eu já vi Que no meu curso De cabeleireiro Eu vou ter que vender O meu trabalho Mas é uma coisa Que eu já gosto De fazer Então Se você quer fazer Um curso Pode ser de qualquer coisa E você acha Que aquele curso Vale fazer bem Faça Não se sabote Não escute As pessoas Tá Tem gente Que não quer ver A sua felicidade De jeito nenhum Certo Como eu já falei Aqui a vocês Eu estou muito feliz Com esse curso Meu curso Durou um ano E três meses Eu peguei um desconto Beleza Tá Você vê aí Que até isso Né O pai ajuda A gente Eu peguei um Senhor descontaço Qual foi Minha filha Né E esse aqui É o meu primeiro Módulo Do meu curso Tá Profissional de cabeleireiro São três livros Esse é o primeiro módulo O primeiro volume E Ela já me deu A lista de materiais Eu vou trazer vídeo Pra vocês De todos os materiais Que eu estou comprando Eu acho que a única coisa Que eu não vou comprar Por enquanto Vai ser O secador E a prancha Porque eu tenho Mas realmente Eu tenho que comprar Uma prancha Tá E um secador Só que o meu secador Não dá pra usar Tá beleza O que eu preciso Mesmo agora É comprar uma prancha Então Eu vou comprar O meu material Essa semana E se vocês quiserem Eu trago o vídeo Pra vocês De todo o material Que eu for comprando Ah Vi Eu vou ter que comprar A cabeça da boneca É Um teste a teste Tá comigo Virginia Que ela sabe Porque Essa cabeça da boneca Eu pensei que não ia precisar Não Mas a prof Hoje disse Que vai precisar Dessa bendita Cabeça de boneca E sabe o que É que mais me dói Nessa cabeça de boneca Porque ela é cara Então Você vai comprar Uma cabeça de boneca Pra cortar o cabelo dela Pense aí Pense Pense Aí você pensa assim É um dia jogado fora Fazer o que Meu amor Se eu quero Me especializar Na profissão Que eu procurei Então A gente tem que Gastar Fazer o que Então é isso Meus amores Queria dividir um pouquinho Com vocês A minha felicidade O meu novo projeto Tá E Repetindo novamente Eu estou muito feliz Muito feliz Tá Eu fiz minha planilha Meus orçamentos Tudo certinho E encaixei o meu curso Bonitinho Abri mão de várias coisas Tá Que eu sei que no final Tudo que eu abri mão Vai valer A pena Tá Pense assim Eu vou ter que abrir mão Disso aqui Pra fazer Isso aqui Mas no final Vai valer a pena Vai valer A pena Tá Então é isso aí Um beijo Encheiro Fica com Deus E até o próximo vídeo Se inscreve no canal Dê like Compartilhe Tá Compartilhe o vídeo Ajude a pessoa A pagar o curso Então agora Os meus likes É Pra pagar o meu curso Então é isso aí Meus amores Um beijo Encheiro E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau